Salve, salve rapaziada! Nézio na voz, começando outro vídeo aí do Favela Stance e hoje eu vou mostrar uma Megane Slamid pra vocês vou deixar o dono aí falar um pouco mais sobre ela mas se você não acompanha as redes sociais, se inscreve aí no canal acompanha lá, Favela Underline Stance e o Instagram também do dono eu vou deixar aqui na descrição, demorou? mas antes de tudo família, compartilha pros amigos aí porque aqui na Europa é difícil de se ver e esse é o primeiro projeto que eu vou gravar aqui na Europa um carro bem diferenciado e cheio de detalhes então se liga na vinheta aí e até o vídeo aí família, vocês curtiram a vinheta né? agora se liga na Megane Slamid que eu vou mostrar pra vocês boa tarde, sou o Fábio Bernardo tenho a página da Megane S&R 2021 sigam lá ô Fábio, deixa eu falar uma coisa acho que o primeiro que mais destaca é a cor desse carro que chama muita atenção de longe explica pra mim aí se essa cor é de origem ou não não, essa cor não era da origem, da origem era preta fomos buscar essa referência de cor a Mazda o Jeep que lançaram ano passado que top e se quiserem, vai lá ver então de origem, ela era preta e a cor agora é vermelho do Mazda que é uma SUV? sim, sim tá bem, tipo vamos aqui na traseira aqui pra gente falar um pouco dessa roda aqui ela é que tamanho? é a roda 19 já a largura? é 8,5 8,5 exatamente os pneus que você usa? é 225 35,19 tá bem e a suspensão que você está usando na bichuda aí? é a suspensão a ar vocês acham que é a suspensão hidráulica é pá é o único é a melhor coisa em questão em vez de andar a bater com o carro um gajo só desce e tem sempre uma posse bonita quando a pessoa para tá certo deixa eu te perguntar outra coisa que a galera vai perguntar é muito complicado montar carros aqui em Portugal? tipo nesse setup assim é um é um pecado porque a nossa polícia cá não autoriza muita gente a andar com carros baixos e a gente aqui anda mas é sempre fora da lei que é assim o costume é igual no Brasil cara outra coisa antes de entrar lá para dentro eu queria que você falasse aqui de fora quais foi os detalhes que você fez que de origem tinha e você tirou ou que não tinha e você colocou? pá a única coisa que a gente metemos aqui foi mesmo as rodas e pneus e fizemos películas ah é fala aqui também que não pode ter esse filme na frente sim só pode do vidro traseiro para trás exatamente e fizemos linha completa com duas bufadeiras atrás já que a gente mostra ah e tirou o limpador fala do limpador também exatamente tiramos aqui o limpador que não vale a pena ter só estoura só estoura aí família carimbada já e não tem mais o limpador se liga só como ficou a saída aí dupla é direta a linha né? direta sem panela é tem mais algo que você fez aqui fora do carro na frente tem o o limp né? temos agora o limp que instalamos ainda hoje antes de gravar antes de vir deve ficar mais bonito tá aqui ai família agora esse milha é original dela? essa fita de lito também não é né? não isso para-choque em si da frente e de trás temos os para-choque do RS tá certo que é outra versão é outra versão que é mais larga tem questão e é mais bonito também um bocado vamos lá para dentro bora licença aqui abri o carro licença vamos começar aqui ó pelos bancos que são bem concha família olha que bonitos que são também não são de origem né? não é baquinhas do RS também depois temos os talhos em carbono que é aquoprint cá em Portugal lá não sei e temos o quadrante também da Renault Sport calma aí então deixa eu sentar aí para mostrar eita e essa tropa vindo aí está a correr vamos lá o painel né? lá a gente chama de painel é da Renault Sport temos temos o nosso volante da RS também não é de origem ele é bem bonito aqui é Alcântara né? exatamente está vendo? é todo manejando e temos aqui são os detalhezinhos para pôr velocidade retirar e conseguimos entender chamadas para já de resto detalhes cá dentro temos teto de abrir abre aí para a gente ver temos este e temos o outro atrás que é teto panorâmico olha lá família são dois tetos o traseiro é panorâmico e o dianteiro é normal mas bem louca todas são assim? não houve poucas mega anos a sair assim porque houve delas que deram problemas por causa das borrachas de deixar de entrar água entendeu? tanto que eu não tenho o teto de trabalhar é como se fossem os dois panorâmicos por causa mesmo desse problema por causa para não estragar os tetos está certo de resto de detalhes temos GPS que vai ligar agora ele é de origem isso? não este é porque é GT Line em si é a versão com mais opcionais exatamente temos jogar música isso não vale a pena temos GPS que eu tenho que tirar isto depois a gente ir aqui ao menu temos aqui GPS top pá agora coisa que o pessoal quer fazer mais para a frente é detalhes que o pessoal tem para reparar por causa de ter carros baixos é reparar para as choques à frente embaladeiras de lado e mais para a frente estou a pensar em pôr uma roda 20 ainda não sei medida de pneu mas é umas novidades entretanto para a frente o que que seria que você falou de lateral? panelas? sim é as embaladeiras de lado é os paralamas é isso está bem está certo baladeiras é porque eu não sabia por isso que eu perguntei e acho que também muitas pessoas não vão saber lá é e estes botões aqui estes botões é para fazer a suspensão ao ar subir e descer este é atrás deixa atrás sobe atrás deixa à frente sobe à frente temos o botão para ligar o compressor fica ligado agora temos a 0,4 atrás e 0 à frente não desce mais atrás desce mas só que está a bater no guarda-lamas por dentro o que a gente tinha que fazer era ou arrancar o guarda-lamas cortar como muita gente faz para o carro descer mais mas só que eu não queria estar a estragar o carro em si por dentro para o carro descer mais deixa o que dá e é e já desce bastante né é vamos dizer assim é essa manopla também ela é original ou não? esta é não é porque a gente mandámos fazer com o acusador em vermelho para conduzir com o carro entendeu por causa das faixas pá de resto detalhes que tenha mais que eu saiba agora assim não tem nada é só mudamos os bancos, os volantes você sabe a marca da suspensão? que você usa? esta suspensão é uma suspensão isto foi já comprada ou usada entendeu não sei a marca estou a pensar em pôr ar lift para a frente que é que dá para baixar e subir pelo telefone e podemos ter controle também dentro do carro como tenho agora e é um investimento quem ainda vai fazer fala aí para o pessoal que quer vir morar em Portugal e quer montar uma suspensão aí se sai barato pá uma suspensão arca em Portugal ronda sempre por 2.500 euros o mais barato o mais caro pá conta sempre com 3 3.500 mais ou menos depois vocês fazem a conversão aí que eu não vou fazer não galera é deixa eu ver também aqui né o puxador você também fez em carbono é que são vários detalhes né aqui também em carbono família ó não sei se vocês conseguem ver a capinha se quiser dar para essa porta dá para ver melhor melhor né eu também aqui ó e como vocês podem ver também ó que eu abri ó vou mostrar aqui de fora o carro original o carro original ele era preto ó não sei se vocês conseguem ver aqui na coluna e agora está vermelho da Mazda e eu achei até bem legal isso que você fez de manter a parte interna preta sabe sim sim eu mantei essa parte em preto porque estou a pensar em pôr o interior preto também preto pilares para a gente é pilares em preto também que é para o carro ficar a condizer desde o momento que a gente abre as portas é preto para dentro e é vermelho só para fora e eu acho bem da hora isso também porque parece que é dois carros até tipo assim é é idêntico deixa eu falar uma coisa abre o capô lá para a gente mostrar a motorização não dá para ver alguma coisa não dá para ver alguma coisa isto não tem tem capas é um motor desse aí 110 me explica aí um pouco dessa motorização é um motor 1500 110 cavalos só é o que traz a origem é um motor que não é muito chave para a gente pôr muita carga para o carro andar porque são motores fracos é carros mais para a família e para andar devagar é portanto foi para isso que a gente fizemos o carro distância que é para andar devagar é para mostrar só a boniteza isto não é para andar é só para mostrar é mesmo assim só para desfilar é fala que ele é turbo diesel é este é em turbo é é pequenino vem de fato porque é pequenino então o manual da planta é muito maior e temos a linha vem desde a saída turbo até o final até o final é full inox é é o final é vamos mostrar primeiro a suspensão trabalhando depois a gente mostra ele ligado aí gostei ó não 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 há importância é sobe ele todo tudo como se fosse de origem e depois você me mostra é ele sobe até que bem né é é sobe bem na verdade assim assim é a altura de origem até né a altura que ele sobe tudo de origem a altura que você roda qual que é tá bom tá bom engolindo o pneu aí atrás atrás é a frente é mais ou menos como tá andamos assim para poder estercer e tal exatamente para a gente conseguir virar em questão porque eu não tenho roll defender não tenho chapa largada tá ainda assim não quis largar o carro em questão para não estar a estragar tá certo agora o ronco é de frente o ronco é eu vou ali atrás filmar cuidar com a minha cara tá aqui vai aqui vai caraca o bagulho é muito bruto ô Fabio você quer agradecer alguém aí dá um salve para alguém pá quero agradecer a toda a gente que me ajudou a fazer organizar este projeto real tanto a minha mulher como a colegas e aqui ao nosso amigo é nois se não fosse ele também a gente hoje em dia não conseguia ter o carro como temos ideias em si autoclanos patrocínios é tudo a gente temos que agradecer a todos a gente juntos somos uma família temos que continuar assim tá certo deixa eu falar dia 29 agora vai ter um evento né fala aí um pouco desse evento vamos ter um evento que é gratuito para carros de stance para pessoas é pá pessoas que querem tirar ideias carros como é que podem fazer como é que não podem podem ir lá a entrada é gratuita e é no cartão dos milagres eu vou deixar o flyer também no vídeo família para vocês verem agora fiquem aí com as imagens da bruta rapaziada rapaziada já chegou menos de 8 meses somos 10k não é querendo me gabar mas com a humildade eu cheguei lá eu cheguei lá também é lamber na traseira de tala 9 sabe que não é fácil por isso o favelado chega conquistando seu espaço hoje virou moda mas quando o euro duque todo mundo achava chacota inútil mas quando virou moda hoje já todo mundo já se morde e se incomoda hoje somos uma nação nação de stanceiro salve pros meus parceiros salve pra Curitiba salve pra São Paulo e pro Rio de Janeiro e agora é a vida de stanceiro atala em caixa na borda pneu já faz stretch zerou na ar olha o flash olha onde nós para de atirar uns cliques os stanceiros são criticados por isso por andar assim também na traseira com pneu fim olha onde o foco ela chegou me desmereceram hoje conquistou meu lugar na cena e no rap todos debochavam hoje são meus parceiros me disseram que eu não ia chegar não ia me disseram que eu não ia chegar e ok menos de oito meses somos da stance não é querendo me gabar mas com humildade eu cheguei lá eu cheguei lá yeah yeah com humildade